Nas areias do teu mar Vou te buscar e vou viver a vida inteira Na Jamaica brasileira, terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Vou viver a vida inteira na Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, marangão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, marangão Nas areias do teu mar Escrevi esta canção Qualquer dia desces, volto pra te ver, marangão Que emoção São Luís, onde vive minha primeira paixão Vou te buscar e vou viver a vida inteira Na Jamaica brasileira, terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, marangão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, marangão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, marangão